Aqui a criança chora e a mãe não vê, você está no canal Ofertas do Dia, o melhor canal de ofertas do Youtube, essa oferta é do site Magazine Luiza. Loucura, 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 dá só uma olhada nesse Moto G54, 256 GB de memória interna e 8 GB de memória RAM, por apenas R$ 1.149, tá muito barato! Acesse o link da descrição. Se inscreve no canal pra dar aquela moral, dá o like no vídeo e valeu e falou!